Música Bom, imagina que você acabou de criar o seu novo carro e chegou a perigosa hora de você dar um nome a ele. Perigosa porque nomes criam expectativa e se você errar nessa escolha, você pode estragar tudo. Bom, existem alguns métodos para você nomear carros. O primeiro é você utilizar um conjunto de letras e números, como por exemplo, MP4-12C, que seria um bom nome para o seu novo carro ou para o seu novo liquidificador. O nome é ruim, não diz nada sobre o carro. Música Um outro método muito utilizado seria utilizar alguma palavra aleatória. Veloster, por exemplo. Imagina a polêmica que seria se esse carro não fosse veloz e sequer tivesse um ronquinho de esportivo. Bom, a última forma mais comum de você nomear um carro é você fazer uma homenagem a alguém. Imagina que de repente você teve a brilhante ideia de nomear o seu novo carro de Senna. Dentre todos os nomes e sobrenomes do mundo, você acaba de escolher o mais perigoso. Isso porque é quase impossível você construir um carro que corresponda às expectativas, ao desempenho e ao peso que esse sobrenome carrega. Quase impossível. Mas talvez se você fosse a McLaren, isso seria possível. Hoje, no dia 21 de março, nós vamos mostrar uma homenagem em forma de vídeo, de ronco e de carro a Ayrton Senna da Silva com a McLaren Senna. Mas antes de começar esse vídeo, considera agora se inscrever no canal e ativar as notificações se você ainda não é inscrito no canal da Vanguard e não esquece de deixar a curtida para ajudar a gente a continuar postando esses vídeos exclusivíssimos, assim como a McLaren Senna aqui no canal. E vem com a gente. Então, o que esperar de uma das parcerias mais icônicas da história do automobilismo? Bom, foi a bordo de uma série de McLarens que a Ayrton Senna conquistou os seus três títulos mundiais e quatro para a própria McLaren. Bom, eu vou escolher uma dessas McLarens, começando pela própria primeira, que foi a MP4 barra 4. Para muitos, a McLaren mais bem-sucedida da história. Para muitos, o carro de Fórmula 1 mais bem-sucedido da história. Em 16 corridas, esse carro ganha 15 nas mãos de Senna e Proust. E fora o campeonato de 1988, o primeiro do Senna. E estamos falando também da época gloriosa da Fórmula 1. Nada de sensores, apenas um caiaque de fibra de carbono parafusado num motor de combustão interna turbinado, berrando alto. e também aerodinâmicas rudimentares, pouco peso. Enfim, tudo experimental e muito empírico nessa época. O carro acabava sendo acertado através da comunicação entre o piloto e o engenheiro. Nada de 30 mil sensores e processamento de dados por supercomputadores em tempo real. Nada de híbridos ou cares, né? No final, o melhor carro de Fórmula 1 da história era de uma simplicidade impressionante. Bom, e aí você me pergunta, o que a McLaren Senna tem a ver com tudo isso? Basicamente tudo. Porque aqui o objetivo da McLaren foi criar um carro de pista com homologação de rua mais rápido do mundo nas pistas. Simples assim. Bro, pra alcançar esse objetivo, a McLaren parte de uma base já muito bem consolidada da McLaren 720S. Mas com objetivos de melhorias bem definidos. Aumento de potência, alívio de peso e uma maior eficiência do sistema aerodinâmico. Nós estamos falando aqui de 800 cavalos de motor, mais do que o Senna tinha lá na MP4 barra 4. Estamos falando também de 800 Nm de torque. Estamos falando também mais do que o Senna tinha na sua McLaren MP4 barra 4. Estamos falando também de 800 kg de força aerodinâmica, de downforce aqui do sistema ativo. E estamos falando também de 1.200 kg de peso seco, sem os ocupantes e o fluido. O dobro da McLaren MP4 barra 4 do Senna. Bom, a potência não chama muita atenção. 800 cavalos. A gente tira mais no Remap na 720S. Mas o foco aqui vai ser mais na parte de alívio de peso, como que eles chegaram nesses 1.200 kg. e também na parte de aerodinâmica ativa, que na verdade dá todo o formato agressivo e funcional da McLaren Senna. E vamos começar, lógico, aqui pela dianteira, falando de tudo que está acontecendo aqui. Bom, então vale dizer que as formas da McLaren Senna tem funções estritamente de desempenho. Elas não foram exatamente feitas para ser esteticamente agradáveis. Isso não sou eu falando, são os próprios engenheiros da McLaren que reconhecem que a McLaren Senna não é exatamente o carro mais bonito do mundo. Mas em termos de aerodinâmica, sim, aqui a gente tem desempenhos excepcionais. Esse carro possui várias entradas de ar, de captações, de difusões, de aproveitamento de fluxo ativo, que a gente consegue ver aqui, por exemplo, com esse spoiler super longo. Ele se prolonga para frente aqui do carro e lá embaixo, a gente não vai conseguir ver, a gente também tem alguns dutos Nakas com captações que trabalham com o fluxo de ar aqui na parte central desse carro. A gente não tem nenhum tipo de capô ou compartimento aqui. Isso daqui é só a aerodinâmica. É a asa inteira desse carro. Tem essa asa aqui e tem uma segunda asa aqui, fazendo esse formato no próprio bico do carro, com pisca integrado. A gente não tem o farol aqui do carro, o farol da McLaren Senna está meio que escondido aqui pelas sobrancelhas, né? Que seria esse conjunto óptico que a gente tem aqui, tudo em LED, né? E depois chama atenção aqui nessa parte inferior, lá na frente, uma captação gigantesca para o radiador, um dos radiadores centrais aqui do carro. E depois também a gente tem aqui essas duas aletas em dois níveis diferentes e elas são ativas, trabalhando com a porte de aerodinâmica ativa dianteira desse carro. Muito mais eficiente do que a aerodinâmica é da Aventador SVJ, que nós mostramos aqui no canal. Vou deixar um link para você dar uma olhada para ver como que a Lamborghini fez lá versus a simplicidade que a gente tem aqui nessas aletas da McLaren. São mais eficientes também, já com mais pressão aerodinâmica. Depois, por último, a gente tem essas saídas aqui na parte lateral e a gente não consegue ver, mas existe um grande duto de captação lá embaixo para o freio dianteiro. Depois, por último, aqui nós temos a saída. Isso daqui é um grande extrator onde a gente tem a saída do radiador, num dos radiadores do carro, mas também isso daqui vira um condutor de ar para o ar abraçar, para ele contornar o carro na parte central e traseira. É formado por essa peça daqui. E ainda que assim, aqui a gente tem um curioso reservatório e o que eu poderia chamar de único capô desse carro. Então aqui se esconde o único capô, uma espécie de compartimento com tampa na parte exterior desse carro que tem algum tipo de função. E aqui a gente consegue perceber a outra preocupação da McLaren que está no alívio de peso. O carro inteiro, todos os painéis que você possa imaginar, inclusive para barro e funções estruturais aqui são feitos de fibra de carbono. Mas o processo de fabricação desse carro trabalha com a espessura mínima possível para você ter a peça com a sua rigidez e a sua função, mas ter o máximo de economia de peso, de alívio de peso ali no componente. A gente percebe isso nessa peça aqui. Dá uma olhada nisso. A peça é basicamente uma folha de fibra de carbono e quando eu acesso o botão, a gente percebe que ela... Ela dobra de tão fina que é. E aqui por trás a gente percebe o que geralmente não fica exposto aqui no carro, que é característico do método de produção de peças de fibra de carbono, que é esse acabamento rústico nas partes internas de todos os componentes que compõem esse carro. A gente vai ver ao redor aqui durante esse vídeo vários componentes onde a gente consegue ver o overlay das folhas de fibra de carbono e onde o cara passou o estilete para cortar. Às vezes sobram uns fiapinhos ali. E isso está em toda a parte interna estrutural do carro. Quando a gente começa a desmontar, a gente tem acesso a tudo a isso. E aqui é um exemplo, na verdade, de um bom acabamento. Tem áreas nesse carro que são mais rústicas. Mas aqui a gente abrindo essa tampa com cuidado para ela não pegar aqui no capô, que não existe mais nenhum outro tipo de suporte além da dobradiça aqui, né? Para livre de peso, certo? A gente já tem acesso aqui a alguns reservatórios. Reservatórios do freio, reservatório de limpador do para-brisa, que geralmente você queria andar com ele vazio, né? Para não adicionar peso na fórmula. E de fluido hidráulico dos sistemas de direção, de suspensão e de aerodinâmica ativa desse carro. Tudo hidráulico, nada elétrico nesse sentido. Ou talvez eletro-hidráulico, certo? Bom, não tem mais nada. A gente não consegue guardar nada aqui. Isso aqui é só uma porta de serviço para esses componentes. Depois vamos dar uma olhada daqui para cá, porque o ar continua serpenteando pelo carro em várias formas aqui. Depois dá uma olhada ainda na dianteira para fazer essa condução do ar ao redor do carro. A gente tem aqui no paralama esse formato, essa espécie de calha que vai conduzir o ar. E aí aqui na ponta da calha a gente tem muito bem posicionado e elegantemente posicionado o espelhinho retrovisor desse carro, que tem um revestimento em fibra de carbono. Mas muito curioso toda essa condução e o formato dessa calha que está passando aqui na frente do carro. E ela fica mais interessante quando você olha ela desse ângulo aqui. Então dá uma olhada por aqui desse ângulo, a gente consegue ver que existem outras aletas conduzindo o ar que está saindo aqui pela caixa de roda dianteira e também pela parte central ali da dianteira do carro. Tem uma condução aqui e todas as formas arredondadas, até o vidro faz esse contorno. Esse carro tem um vidro na porta, já vou falar disso, mas também chama atenção essa aleta aqui embaixo que trabalha com esse fluxo, com esse vórtice que o próprio pneu também está influenciando nessa parte de fluxo. E muito interessante toda a exposição que a gente tem de partes que geralmente são cobertas, mas aqui na McLaren Senna são bem expostas. Outras coisas são expostas também é o próprio parabarro que é feito de fibra de carbono e a gente consegue ver que o padrão de fibra do parabarro ele é um pouco diferente, ele é mais rústico e dá toda essa característica de carro de competição mesmo, preocupado só com funções e a estética fica em segundo plano. Vamos dar uma olhada no geral agora na parte lateral desse carro. Depois aqui do lado nós temos mais um conjunto de radiadores que é característico da própria 720S, mas aqui todos os acabamentos e as condutas são feitas de fibra de carbono e não de plástico. E a gente percebe primeiro o quão grande é essa captação de ar aqui para a lateral e também existe uma outra aqui embaixo que conduz um duto lá para o freio traseiro para fazer essa refrigeração do freio e também tem uma conduta para a parte de aerodinâmica inferior desse carro lá atrás que eu já vou mostrar agora nesse vídeo. Mas antes eu preciso falar agora da característica mais marcante de uma McLaren que são as portas em ângulo de edro. E essa porta em específico, além dessa parte de ângulo de abertura, nesse sentido, a gente tem a dobradiça inclinada, depois nós temos um teto de vidro, aqui a gente consegue olhar de cima, sentado aqui no banco, uma espécie de vidro. Depois nós temos o segundo vidro, que é um vidro fixo e aí nós temos a janela, que é apenas essa janela aqui. essa é a única janela controlada eletricamente, o vidro ele se esconde nessa outra faixa que nós temos aqui, pequena, e por isso o vidro é pequeno, bem de competição também eu diria, só faltava um duto naca aqui para fazer aquela condução, enfim. E depois, por último, a gente percebe o espaço que seria talvez desse vidro descer para cá, não, nós temos uma outra janela aqui e a gente consegue ver, sentado lá dentro, a gente consegue ver as zebras das pistas durante curvas e ver aquelas pedrinhas voando e talvez grama às vezes, né? Tudo por aqui, só carro aberto, só carro de gaiola a gente consegue ter uma visão dessa, mas não, aqui a gente tem um elegante vidro muito curioso da cena, esse vidro aqui, todos os carros deveriam ter isso, na verdade, só que também você já está alimentado na janela, mas enfim, é competição, não tem problema. Depois aqui a gente tem também uma outra conduta de ar e aqui a McLaren se preocupou para botar um duto de captação de ar do motor, originalmente na 720S, é lá atrás no para-choque, mas a McLaren mudou aqui na cena e trouxe as captações de duto de ar aqui para a parte superior, central, né? E aí a gente tem algumas condutas aqui pela coluna C do carro levando lá para o motor, muito interessante, muito de competição, a gente tem um motor aqui turbinado, mas enfim, aqueles toques de competição que a gente vê em todo esse carro. Depois, continuando com as formas e as proporções, a gente percebe que a cena na parte da dianteira tem esse bico super prolongado, muito incomum a gente ter essa massa mais longe do centro do carro, considerando até o centro aqui do eixo, mas muito característica basicamente essa frente inteira essa asa que eu já expliquei e aí chama atenção as caixas de roda desse carro que tem esse formato incompleto, certo? A linha ela vem e termina para frente, a gente não tem essa linha terminando. Lá também é a mesma coisa, os dois paralamas faz esse formato e aqui a gente tem um sistema Stegra de aros 19 e 20 na traseira 19 aqui na dianteira e aqui na dianteira lá dentro dessa roda aro 19 nós temos um freio de 390 milímetros e cuja fabricação o material composto de cerâmica e carbon que compõe esse disco é de um material mais especial mais leve para economizar algumas gramas que no final somam esse peso seco ali por volta de 1.200 quilos desse carro. também junto dessa pinça de 6 pistões grande a gente tem o carro que durante o lançamento teve o recorde de frenagem de 200 a 0 km por hora em apenas 100 metros. Recorde para a época devido a capacidade do sistema de frenagem a capacidade do sistema de suspensão de entregar e puxar atrito no chão e também o peso reduzido desse carro muito interessante e depois aqui na traseira também nós temos já uma roda um pouco maior que é de praça e já de modelos super esportivos de aro 20 com uma roda de cubo rápido com um sistema de porco específico da McLaren e também uma roda de nove raios e os pneus de um carro homologado para a rua nesse caso tem que ser obrigatoriamente semi-sleak mas existe também para você atingir o verdadeiro potencial desse carro na pista a opção de você trocar os pneus e utilizar um pneu 100% slick bom está na hora de trocar o seu pneu considere agora entrar no maior varejista de pneus da América Latina a pneustore.com.br e não esquece no final da sua compra de utilizar o cupom da Vanguard o cupom nada mal para você ganhar um belíssimo desconto continuando aqui na aerodinâmica traseira a gente percebe a forma em gota d'água do cockpit do carro que termina nesse formato fluido e a gente aqui tem ainda mais condução de ar dá uma olhada no próprio duto de admissão aqui na parte superior agora pela parte traseira e aí embaixo dele nós temos um vidro que dá acesso ao plenum e as duas borboletas do V8 que eu já vou explicar aqui desse carro mas esse é o único acesso que você tem a esse motor não existe nenhuma tampa ou capô esse vidro ele é fixo e essa peça ela é fixa assim como na McLaren MP4-4 do Senna que toda a carenagem era parafusada e removível em uma peça só isso teve tudo que ser desmontado para fazer a modificação do escapamento que eu vou apresentar no final desse vídeo mas a gente percebe aqui todas as painéis feitas de fibra de carbono alguns são presos até com velcro eu faço piada aqui para muitos serviços na avant-garde que a desmontagem é complexa e as peças não são fixadas para o velcro mas aqui na McLaren elas são esse painel por exemplo ele é fixado com duas fitas de velcro talvez para aliviar peso enfim temos velcro prendendo alguns componentes aqui na Senna e depois por último nós temos aqui esse grande extrator de ar que está passando aqui na captação dianteira do radiador a gente tem esses formatos que dão vazão ao ar que está saindo aqui com alguns degraus alguns níveis diferentes e também mais algumas captações e através dessas aletas a gente consegue ver alguns componentes mais estruturais e funcionais aqui desse carro muito interessante a ser olhada por esse ângulo por último ainda aqui na parte superior traseira nós temos um acesso que se dá por chave aqui é o reservatório de óleo do motor ali naquele pequeno capô que só pode ser acessado por uma chave específica ou seja não existe uma previsão da McLaren para você abrir o seu motor na garagem mostrar para os seus amigos ou até fazer algum tipo de serviço talvez trocar uma vela não você vai ter que mandar esse carro lá para a avant-garde para fazer esse serviço depois por último lógico a asa a gente precisa falar dela dá uma olhada no tamanho dessa asa deixa qualquer GT3 qualquer aventador SVJ no chinelo é gigantesco na verdade não é uma asa mas duas nós temos essa superior com o logo do Senna com o S e o inscrito depois nós temos essa inferior aqui e todo o controle de ângulo dessa asa é feito assim como nas outras McLaren por um sistema hidráulico que varia o ângulo de ataque da asa para gerar mais aderência ou até servir como um freio aerodinâmico na hora de frenagem brusca tudo isso acionado aqui por esse mecanismo de algumas dobradiças que estão passando aqui por dentro dessa haste de formato de pescoço de ganso para deixar sempre esse fluxo aerodinâmico aqui embaixo da asa o mais laminar possível e o menos turbulento possível depois por último também essa asa possui duas outras aletas laterais ou talvez winglets invertidos que fazem esse formato inferior da asa e funcional obviamente e aí depois aqui olhando desse ângulo a gente tem a outra polêmica desse carro que é a traseira depois aqui na parte traseira nós temos várias asas várias aletinhas várias penas talvez seguindo aqueles extratores que eu já tinha mostrado depois a gente tem o próprio deck do carro agora aqui nesse caso pintado no próprio amarelo desse carro e aí aqui embaixo a gente tem outras asas na verdade mais duas um extrator duplo e aí eu pergunto aonde estão as lanternas desse carro bom na verdade são esses filetes de leds super finos quase que escondidos aqui nas formas mais horizontais desse carro que dão talvez esse olhar de piloto com o capacete vestido e aquele olhar preocupado no horizonte de concentração pelo menos é assim que eu vejo a traseira da McLaren Senna e depois por último nós temos aqui essa grade vazada em formato de hexagonal de colmeia outra coisa que chama atenção olhando daqui são alguns reservatórios e acumuladores hidráulicos feitos de fibra de carbono para fazer também essa economia de alívio de peso a gente consegue ver a transmissão e várias linhas hidráulicas do sistema de aerofólio a gente consegue ver as próprias mangueirinhas entrando aqui por dentro e também da suspensão ativa desse carro que eu já vou explicar até o suporte de placa de fibra de carbono exposta nesse caso e por fim aqui nós temos o escapamento perceba que o escapamento não está apontado para frente nem para baixo e sim para cima ele também tem uma função aerodinâmica aqui e nós temos quatro ponteiras aqui que não são originais para quem já acompanha o canal sabe que eu estou falando de um escapamento da Secret Weapon mas isso vai ficar para o final do vídeo agora a gente precisa entrar lá e mostrar um pouco do habitáculo bom outro espetáculo da McLaren Senna é quando você abre a porta e você expõe diversas seções desse carro estruturais e tem muita coisa acontecendo aqui primeiro começando aqui de cima a própria dobradiça inclinada que depois dá esse ângulo de diedro a gente tem portas no formato de borboleta aqui é um outro nome para esse tipo de abertura de porta e elas acabam sendo parafusadas numa espécie de ponte superior aqui super estreita que dá só essa estrutura para fazer amarração dessa porta e aí depois se a gente seguir aqui a gente começa a ver a estrutura do monocoque de carbono que foi aliviada e reforçada a gente tem uma espécie de Santo Antônio aqui nesses painéis de fibra que dão essa rigidez na parte superior aqui são duas treliças que a gente teria aqui certo e depois eu vou falar mais um pouco do que a gente tem aqui nesse compartimento mas olhando aqui na própria porta a gente tem a porta em si é super leve ali por volta dos seus 3 quilos super aliviada lógico que a gente tem aqui um amortecedor que ajuda no sistema de abertura super leve mas ainda assim aqui dentro eu tenho um sistema de airbag armazenado em toda essa forma nós temos os 4 vidros nós temos o motor elétrico que faz a abertura dessa janelinha aqui e ainda assim eu tenho o sistema Bowers and Wilkins tudo entregado nessa porta levíssima e depois quando você abre essa porta e olha o carro desse ângulo você percebe todo o pneu dianteiro basicamente exposto não tem mais nada a estrutura do carro na verdade termina antes do pneu que é basicamente esse ovo que é o monocoque de fibra de carbono que também nós tínhamos algo muito parecido com a mesma construção de material mas com tecnologias um pouco mais rudimentares lá na MP4 barra 4 do Senna de 88 e aí a gente percebe abrindo a porta o restante da estrutura do carro as diferenças entre as padrões de fibra de carbono alguns são de padrões de tecido de trama outras são de padrões de aglomerado de carbono forjado e a gente percebe tudo isso sendo sobreposto ou enfim é uma profusão de diferentes fibras de carbono processos de fabricação e funções estruturais diferentes muito interessante depois antes de entrar no carro a gente ainda tem mais fibra de carbono os próprios bancos que são bancos concha mas numa espécie de folha de fibra de carbono são super finos e estruturais eu imagino que poderiam ser até mais finos dependendo do peso do ocupante mas aqui é um padrão meio que único mas mesmo assim super reduzido super simplificado e também não vai existir aqui nenhum tipo de ajuste elétrico são todos movimentados por alavancas e algumas catracas e a gente afastando o banco a gente revela de novo um outro padrão de fibra de carbono com algumas costuras inclusive que até então não eram reveladas que fazem parte do próprio assoalho do carro que é todo aliviado a gente não tem nenhum tipo de acabamento acústico ou amortecedor de vibrações aqui nenhuma espuma macia é tudo duro para passar o máximo de feedback possível para você conseguir ter essa conexão homem-máquina sem nenhum tipo de interferência depois por último a gente percebe que os acolchoados na verdade são várias peças separadas com um revestimento muito elegante de alcantara ou alcantara se você preferir e existe ainda um perfurado aqui com um fundo amarelo as costuras também são amarelas muito interessante e aí tem a questão do acesso ao carro vamos lá vamos falar agora da posição de dirigir e do restante bom o acesso à cena não é assim a coisa mais fácil por causa do formato do banco a gente tem acesso pela porta mas o banco dá uma atrapalhada e quando você escorrega você cai nessa posição quase que fetal com os joelhos super altos e sem a possibilidade de ajustes a gente tem mais esse é o principal ajuste que a gente tem aqui mais nada ou você casa com o banco ou você não casa as posições de coxa super apertadas aqui o carro realmente num cockpit mesmo não está voltado para conforto e aí o que a gente percebe é quando a gente movimenta o banco todo o mecanismo aqui de seleção de marchas e alguns botões com funções de launch control desligar o start stop e o próprio pisca acompanho eles fazem parte da estrutura do banco então independente se você dirige com o carro mais para frente ou mais para trás essa peça está sempre acompanhando bom se você está acompanhando esse vídeo até agora sem pular você viu que a gente não tem capô ou porta-malas lá na dianteira muito menos na traseira e muito menos a gente tem em porta-luvas o único lugar para você armazenar alguma coisa está aqui atrás nesse esperte de prateleira superior traseira aqui a gente tem um espaço mais ou menos para um capacete não mais do que isso e olhando aqui atrás a gente vê toda a estrutura mais rústica da estrutura de fibra de carbono dessa célula que faz o monocoque do carro e por fim também a gente tem uma janela que a gente consegue ver alguns ângulos ali do plenum de fibra de carbono do motor V8 desse carro esse é o único compartimento de armazenamento que a gente tem no carro a gente também tem alguns porta-trecos bem pequenos aqui e ali na frente também mas é basicamente isso não é para você transportar nada no máximo o seu capacete um lanchinho e ficar o dia inteiro andando na pista e se divertindo bastante com certeza depois a gente precisa falar aqui da parte do painel que também é um outro show a parte da McLaren então no painel superior a gente consegue ver alguma das colunas do próprio vidro da coluna A aqui tudo em fibra de carbono com alguns padrões diferentes escondem-se alguns falantes da Bowerman Wilkins a gente tem esse shelf em alcantar aqui escondendo o próprio airbag e aí a gente tem uma função que a gente já viu lá na 720S aqui nós temos esse painel que na 720S já é um painel com dois displays numa atuação muito dramática perceba se a gente desliga o modo de competição do carro o carro acaba revelando uma tela que é onde a gente vai ter acesso a algumas das funções e outros displays e essa na verdade é a tela que você utiliza o carro no dia a dia em modos de conforto ou esporte ou fora do modo race que a gente chama então o modo de competição interessa só algumas funções básicas como alguns displays de temperatura e o corte de giro do motor e apenas um número para você ter uma ideia de velocidade e isso você só tem naquela outra tela ali a marcha também vem junto e é basicamente esse é o modo de competição libera a visão para você e você foca só no contorno da pista depois vai andar no dia a dia nós temos a tela com câmeras displays pressão de pneu nível de combustível algumas funções controladas aqui normais ali do que a gente já tinha na 720S é o mesmo estilo de painel depois aqui muda um pouco a gente lá na 720S a gente tem o botão de ligar aqui na parte central mas aqui na cena não eles mudaram para a parte superior e tem outras coisas legais aqui também assim como se fosse um próprio cockpit de avião a gente tem várias coisas concentradas aqui no meio do carro as próprias maçanetas de abertura das portas do mecanismo elétrico ali das fechaduras são essas duas aqui aqui a gente tem os dois controles de vidro do carro desses pequenos vidrinhos depois a gente tem alguns controles de iluminação aqui com alguns botões espécie de touch emborrachados aqui é o negócio para fazer a captação do radar de alarme desse carro depois aqui a gente tem um controle direto rápido para o sistema de climatização aqui para a multimídia o modo race que é um modo de competição quando a gente ativa esse modo o carro que possui essa suspensão hidráulica ativa da McLaren ela também faz um controle de altura normalmente a gente tem algo parecido em carros com barra estabilizadora hidráulicas então em SUVs em série 7 por exemplo mas aqui o sistema da McLaren é diferente ele é dentro do amortecedor e ali no amortecedor a McLaren consegue regular a inclinação e a própria altura do carro fazendo essa regulagem interna no amortecedor e quando a gente liga o modo race o carro começa aos poucos devagar ele começa a baixar alguns centímetros para melhorar essa questão aerodinâmica na parte inferior do carro sobretudo e também na questão de centro de gravidade dá essa baixada e o carro ainda tem mais capacidade de contornar curva ainda mais rápido é um modo que está separado dos seleção de modos normal que eu já vou mostrar aqui na multimídia depois aqui a gente tem as próprias travas das portas uma indicação de desligar o airbag do passageiro caso você estiver transportando uma criança no Isofix não faz muito sentido mas existe aqui a indicação por lei obrigatório e aqui o botão para a gente dar ignição e ligar o motor também muito interessante vamos falar agora da multimídia e por último a gente fala do restante então a multimídia também muito interessante da cena nós temos algumas coisas que são típicas de qualquer McLaren como por exemplo os dois botões tanto para a parte de dinâmica de suspensão e carroceria que a gente tem aqui que seria o H de handling a gente faz ativação aqui através do botão active e a gente seleciona três modos diferentes conforto esporte ou pista na parte de dinâmica de carroceria e depois a gente tem a parte de powertrain que seria motor e transmissão também com três modos conforto esporte e pista existe também um botão para você botar a transmissão no modo de seleção manual uma transmissão de dupla embreagem aqui da Oerlingon e depois aqui o outro botão de controle de estabilidade do carro nessa parte mais de carroceria muito interessante e muito típico de McLaren também depois aqui a gente tem um botão de menu principal aqui do sistema de multimídia e na multimídia a gente tem coisas muito interessantes eu vou falar só de duas para deixar o vídeo bem rápido primeiro um sistema de telemetria de pista para você pegar por GPS várias informações de circuito do carro coisas que o Senna não tinha na época e também você consegue gravar as pistas com o sistema de câmera interno desse carro muito interessante e muito McLaren também a gente percebe a vocação desse carro para uso em pista de fato depois aqui dentro do manual da Senna nós temos uma menção ao Instituto Ayrton Senna que é a detentora da marca Ayrton Senna hoje e fez essa parceria com exclusividade o único carro do mundo que pode levar o nome de Senna é essa McLaren e aqui toda uma descrição sobre os trabalhos do Instituto e de todo o grupo muito interessante por último a gente precisa falar aqui do volante da McLaren que são volantes que não possuem botões todo o sistema de controle do carro se faz por essa alavanca desse outro lado eu tenho o piloto automático e aqui em cima eu tenho as alavancas normais de farol limpador de parabrisa etc a gente também tem aquele sistema de gangorra no sistema das aletas aqui quando eu aperto essa daqui a outra levanta um sistema integrado e não separado isso eu acho que desde a MP4 e 12C aquele litificador e depois a gente tem aqui o airbag normal da McLaren muito interessante por fim a gente tem ainda aqui freio de estacionamento nós temos aqui um controle de luz e uma luz de neblina controle de sensor de estacionamento que esse carro tem ele também possui algumas câmeras de manobra e ajuste dos espelhinhos aqui que nem nas outras McLarens e mais diferente das outras McLarens nós temos aqui uma plaqueta escrito McLaren Senna com as duas logomarcas e o número de série desse carro nesse carro o 171 de 500 no mundo mas dentro dessas 500 no mundo nós só temos uma com um escape brasileiro vou mostrar esse carro desmontado durante o processo de fabricação desse escapamento único bom eu estou na verdade agora na Secret Weapon e eu pausei o processo todo de fabricação desse escapamento e a gente está aqui com o carro desmontado na verdade no momento que eu estou gravando agora o escapamento está sendo soldado eles estão terminando as curvas de toda a parte de diagrama desse carro que vai mudar completamente o projeto original mas eu vou aproveitar primeiro para falar do carro agora que ele está desmontado vou mostrar uma dessas coisas na parte de construção que eu já falei agora no vídeo e também mostrar toda a área que a fábrica deixou aqui para o escapamento meio que serpentear pelo meio do carro e sair naquelas ponteiras que originalmente você vê nessa posição aqui super McLaren que resolveu botar o escapamento apontado para o céu não para o carro da frente e não para baixo mas sim para o céu e olha o espaço que a gente sobra quando a gente tira o escapamento original que eu vou mostrar agora bom, então a cena originalmente tem esse catback super curtinho o escapamento eu já vou mostrar ele fica em cima da transmissão e a gente tem cada uma das bancadas dos oito cilindros com cada uma das turbinas basicamente saindo nesse catback final aqui em titânio a gente percebe o logo da McLaren aqui também na abraçadeira existe o logo aqui da McLaren a gente tem um pequeno flexível e basicamente uma tubulação grande até considerando o que a gente tem aqui de fluxo e essas duas ponteiras simples sem grandes cerimônias aqui simplesmente o tubo acaba não existe nenhuma conexão entre as duas bancadas o tubo acaba e passa uma faca e faz a ponteira que fica apontada aqui nesse buraco assim para cima bom é completamente diferente o diagrama que o pessoal da Secret está fazendo na verdade eles estão fazendo uma versão duplicada aqui com quatro ponteiras diferentes e ainda assim mais chanfrado com ângulos aqui que você já deve ter visto aí no vídeo mas curioso o sistema original do carro também em titânio super curto enfim vamos tirar essa capa eu vou mostrar a capa e depois o espaço que tem aqui embaixo também que é outra coisa impressionante então tirando esse painel superior que seria algo equivalente ao capô do carro a gente percebe toda a construção do carro que é feito por painéis todos em fibra de carbono relativamente finas então são painéis com poucas camadas de fibra e são painéis muito grandes e interesses então para tirar esse painel ele meio que a gente tem que navegar escorregar ele e depois inclinar porque ele na verdade faz parte de uma espécie de quebra-cabeça unindo os outros painéis que compõem o carro e também são de fibra de carbono também são tão grandes como esse enfim isso daqui é só um exemplo que a gente consegue perceber o quão diferenciada é a construção da cena em termos de concepção estrutura e execução super leve o painel e convenhamos talvez se a gente tirasse esse amarelo e deixasse só a fibra exposta talvez seria então mais legal ainda mas enfim coisas que a gente poucas pessoas vão ver ao vivo assim como eu estou vendo essa peça aqui pela parte de trás mas não é só aqui bom tirando a tampa também a gente percebe o restante da construção do carro a gente percebe por exemplo aquele frame traseiro que é feito de alumínio onde a gente vai ter o motor a transmissão parafusados as partes de suspensão então uma estrutura de alumínio que é parafusada lá naquele monocoque de fibra de carbono que é a cabine o habitáculo e o próprio carro e também a gente vê aqui todas as curvas que o escapamento tem que fazer para sair aqui na parte superior do carro e as turbinas estão bem para baixo estão quase raspando no chão eu posso dizer isso vendo elas aqui a gente vê os dois buracos que a gente tem os up pipes então são tubos que vão para cima portanto up pipes vem eles aqui para cima e aí a gente tem aquele alojamento do catback em titano que eu mostrei originalmente do carro então aqui nessa parte do catback a gente tem o diagrama da secret que é completamente diferente existe uma união das duas bancadas para fazer aquele trabalho de frequências e mudar a assinatura acústica desse carro fazer com que essa cena seja diferente de todas as outras que existem no mundo hoje de todas as poucas outras que existem no mundo hoje e aqui a gente percebe a área reduzida que eles têm em termos de dimensão para fazer tudo isso acontecer e ainda no final a gente tem aquelas ponteiras que eu já mostrei aqui no vídeo com um design bem agressivo também que combina bastante com o restante das linhas do carro bom na verdade nesse momento esse escapamento está sendo terminado a parte de fabricação e antes que a gente tenha que montar tudo e perder o acesso a essa parte eu preciso mostrar outras coisas muito legais da estrutura da cena aqui aproveitando a oportunidade que a gente tem aqui nesse momento como eu disse é o carro inteiro febre de fibra e a gente consegue ver por dentro pelos bastidores de como esse processo de fibra ele é único na verdade porque primeiro a fibra a espessura da fibra é super fininha então é um item estrutural do carro todo o carro está amarrado aqui nessa estrutura vários painéis mas nada nenhuma travessa nenhum esqueleto por dentro é o próprio painel que dá a forma do carro e dá sua sustentação mas ainda assim ela é fina para economizar peso para não adicionar peso no carro outra coisa que chama atenção também na fibra olhando ela por dentro é a rusticidade isso daqui é um carro que foi feito manualmente todos esses painéis na verdade são cortados dá até para ver o corte aqui do estilete corte super rústico dá para ver as passagens assim enfim coisas que a gente não vai acessar por fora mas que aqui por dentro a gente consegue ver até algumas das tramas dos fios que compõem esse tecido aqui da fibra de carbono e depois por último algumas coisas chamam a atenção por exemplo esse duto aqui que pela conicidade pelo formato parece ser algum tipo de peça aerodinâmica que está ligada aqui na haste do aero mas não na verdade esse duto ele é feito só para a gente ter acesso a um parafuso que fica aqui atravessando a haste não tem nenhuma função aerodinâmica específica mas eles fizeram uma espécie de cone que a gente consegue acessar aqui pela caixa de roda enfim e super rústico a construção quando a gente utiliza a fibra e o carro inteiro é assim fato a mano mas handmade por ser uma McLaren inglesa seria a palavra correta eu estou agora na parte dianteira do carro existe um outro painel inferior aqui na parte de fibra de carbono existe alguns dutos NACA que estão fazendo uma condução do ar aqui na parte frontal de toda a aerodinâmica ativa frontal desse carro aqui a gente consegue ver as aletas pela parte de baixo e está aqui a gente tem essas barras que é madeira mesmo madeira exposta aqui e lá do outro lado a gente tem mais duas que fazem em alguns casos existem algumas legislações de competição da FIA que exige esse componente por norma mesmo de competição em alguns dos segmentos que esse carro pode correr então a gente tem essas partes de madeira que são substituíveis dois parafusos só e também fornecem algum tipo de proteção aqui para a parte de fibra desse carro que com utilização na rua com certeza a gente vai ter algum tipo de raspagem por aqui com o tempo enfim mas tem até madeira no carro bom o objetivo do projeto é trazer o ronco da MP4.4 que era um V6 biturbo da Honda de 1.5 litros girava 12.000 RPM e produzia lá os seus 650 cavalos dependendo da calibração o máximo de pressão desse motor explorado era 2.5 bar aqui na McLaren nós temos um motor com dois cilindros a mais ainda assim turbinado são 4 litros o nome desse motor é o M840 TR na versão da Senna e nessa calibração nas turbinas originais a McLaren está explorando por volta de 800 cavalos e 800 newton metros é o mesmo motor da 720S com algumas modificações de periféricos e calibração mas a gente sabe que a gente consegue explorar desse motor trocando as turbinas mais de mil cavalos tem projetos aí de 1.200 1.300 cavalos que a gente consegue fazer aqui na Vanguard o que traria a relação de peso e potência desse carro muito mais próximo da relação de peso e potência da MP4 barra 4 do Arton Senna mas não é isso o objetivo desse projeto aqui a gente na verdade fez só uma adequação da calibração para o novo escapamento da Secret Weapon que está explorando muito mais fluxo e com um objetivo acústico único no mundo que você confere agora agora curtiu? então não esquece de deixar sua curtida agora nesse momento aqui nesse vídeo se você valoriza esse tipo de iniciativa a fabricação desse escapamento foram feitas por mãos brasileiras e essa é a única McLaren Senna do mundo que possui um escape brasileiro e o objetivo desse ronco foi explorar e trazer essas lembranças que nós tínhamos dessa época da década de 80 e 90 dos roncos de Fórmula 1 tanto turbinados como aspirados que a gente não consegue mais apreciar hoje e isso só é possível com um estudo acústico de todas as formas os diâmetros as curvaturas e as uniões que fazem esse escapamento produzir esse tipo de ronco diferenciado mais agudo com esse timbre um pouco mais de Fórmula 1 certo? mas a Secret aqui foi muito mais além ela está preocupada também com a questão estética do projeto e a gente tem essa fabricação em titânio que permite a gente trabalhar com pequenos segmentos e fazer todos esses formatos que são tantos funcionais como esteticamente agradáveis de se apreciar e por fim também a gente tem as superfícies desse escapamento que trabalha com corolações diferentes tanto na parte externa como na parte interna e eles estão terminando aqui esse projeto com uma ponteira quádrupla duas a mais do que a gente teria a original apontadas para o limite do que a gente teria aqui no acesso a asa existe bastante vapor quente sendo expelido aqui por essas quatro ponteiras em formato de 4D a gente tem muitos ângulos para aproveitar essas ponteiras e aproveitando agora toda essa questão de otimização de fluxo do escapamento e aproveitando também a nossa expertise na programação dessas maquilares e aproveitando também o que vocês já estão acostumados a ver há algum tempo aqui no canal da Vanguard nós resolvemos modificar alguns parâmetros de funcionamento de motor para a gente ter efeitos pirotécnicos como se fossem fogos de artifício saindo aqui dessas ponteiras como uma forma de homenagem ao que a McLaren Senna com o escape da Secret Weapon representa para nós aqui então dá uma olhada nos fogos de artifício que a gente fez para você que a gente fez a gente fez a gente fez a gente fez Abertura Abertura Então é isso senhores, essa foi a nossa a homenagem para Ayrton Senna da Silva no dia 21 de março, seu aniversário, com uma McLaren Senna, com um escape da Secret Weapon, um escape brasileiro e programação nossa também, com fogos de artifício, certo? Se você ainda não deixou a curtida para esse vídeo, agora é esse momento. Para você deixar essa curtida e ajudar a espalhar esse vídeo, compartilhe esse vídeo com um amigo e vale lembrar aqui também do Padoque Avantgarde, o clube de membros dos quais os membros já sabiam da existência desse carro há alguns meses, já estão acompanhando todos os processos de spoilers e de vídeos que a gente fez só para o pessoal do clube de membros e se você se inscrever agora, você vai ter a oportunidade de ver um vídeo que eu vou gravar mostrando só as tabelas que gerenciam esse motor e fazem esse tipo de efeito ser possível. Eu vou mostrar na tela só para os membros do clube como é que a gente faz para sair esses fogos de artifício. O link está aqui na descrição, considere se inscrever, inscrições a partir de uma Heineken por mês. E não é só a McLaren Senna que você vai encontrar lá no clube de membros, nós temos 540C, 570S, 720S, 675, muitas McLaren, mas só lá no clube de membros, considere se inscrever. Por fim, esse vídeo rápido fica por aqui, eu sou o Guilherme e esta é a Avantgarde. E aí Tchau, tchau.